Olá, você sabe quantos senadores elegemos e o que eles fazem? Cada estado elege três senadores para um mandado de oito anos. Nessas eleições de 2022, vamos eleger apenas um, já que o mandato dos outros dois encerram daqui a quatro anos. O Senado compõe o Congresso Nacional junto com a Câmara, mas possui funções próprias e importantes. Uma das mais notórias é de julgar crimes de responsabilidade por parte do Presidente da República ou Ministros de Estados e ainda a aprovação de nomes indicados ao STF, por exemplo. Mais detalhes sobre essa função estão em scc10.com.br barra direto ao voto. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto